Nós estamos não só num período da conjuntura política, do embate político muito importante, muito delicado, mas, principalmente, o que está por trás dessa grande disputa, desse grande processo. E eu acho que a agenda social está no centro disso. E não é à toa que, nessas últimas duas semanas, nós estamos sendo atacados. Então, de um lado, as pessoas dizem, não, vamos manter os programas sociais, mas são inchados. Não, vamos manter os programas sociais, mas tem problemas. Vamos manter os programas sociais, mas eles foram feitos a cegas. Então, sempre tem um mais em programas que, até outro dia atrás, era uma unanimidade. Continua sendo. Na agenda internacional, o Brasil é referência na construção de políticas sociais. A gente recebe países, parceiros, de todos os lugares do mundo. A semana que vem, por exemplo, Gilberto, nós temos 40 países aqui, 150 pessoas que vêm aqui conhecer a nossa agenda social, o cadastro único, como que a gente conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome, como a gente conseguiu reduzir a pobreza em tão pouco tempo, como a gente veio construindo essa agenda de inclusão. E tudo isso, a gente sabe que o tanto que fez, por quê? Porque o Brasil tem, você não consegue mudar uma história de 500 anos em 13 anos, mas em 13 anos a gente conseguiu fazer tanto. isso só nos dá uma expectativa, de que é possível fazer muito mais, porque o Brasil continua sendo um país tão desigual. E eu acho que essa é a grande questão. Nós podemos e nós queremos fazer muito mais. É por isso que tem que nos barrar, certo? Esse é o grande sentido do golpe e esse é o grande sentido da agenda de combate às políticas sociais que estão em curso hoje no Brasil.